Fala galerinha, ó É nóis aqui, ó Ó o doido aqui enchendo o saco do português, ó Português fazendo a parte elétrica Ó, ele tá fazendo a parte elétrica Nada tá acendendo até agora Mas ele tá ali tentando, ó É o botão original Já é tentador Né, doido? É, ele é de fuzil, tá valendo outra coisa Colocou o botãozinho ali, ó Português é caprichoso, ó Colocou o botãozinho, hein O que que ele é, doido? Careiro Careiro Ó, já deu até buzina, moça, ó Luzinha acesa Vamos fazer uma sardinha aqui que tá trincada Sardinha aqui, depois vou encher ali Os bracinhos O resto da máquina é lisa, ó Maquininha lisa, lisa, lisa Tá aí Ó o Serginho, quem tá com saudade do Serginho Tá ali, ó Lavando peça, ó É vagabundo, hein? Ó o português Eletricista O doido agora que não se atrapalha Ó, o doido eu ponho ele pra lixar aqui, ó Fazendo cagada A cagada Só a cagada E o Greta tá lá na transmissão O Serginho tá ali É nóis Tchau, obrigado